O meu trabalho de tese de doutorado, a gente procurou estudar o isolamento, a identificação e a triagem de micro-organismos oriundos de ambientes de rejeito de mineração de cobra. Esse trabalho foi desenvolvido no Instituto de Química, aqui da Unicamp, sob orientação da professora Anitta Joceline Marcaioli em um projeto da FAPESP diretamente com a empresa Vale. Nesse projeto, então, além da gente obter o perfil da biodiversidade microbiana dos micro-organismos oriundos desses ambientes de mineração de cobre, nós também observamos as atividades enzimáticas desses micro-organismos para objetivar possíveis aplicações biotecnológicas futuras desses micro-organismos, como atividades de hidrólise e oxidação de substratos de interesse comercial, farmacológico, entre outros. Além disso, todos os resultados obtidos nesse trabalho, eles ajudarão no monitoramento contínuo das alterações microbiológicas que vêm acontecendo nesse tipo de rejeito de mineração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto